Sabedoria Diária. Tradução do texto de Tom Laurice Freeman. John May dizia ser muito difícil meditar seriamente todos os dias se passássemos 3 ou 4 horas por dia assistindo TV. Isso foi antes da internet e provavelmente hoje nos alertaria sobre navegar na internet irrefletidamente ou sobre verificar constantemente nosso celular ou laptop. John May diz que mudar algo em nossa vida não é apenas uma questão de vontade, pois nossa força de vontade é notoriamente fraca. Então, se realmente queremos mudar alguma coisa, temos que permitir que essa profundidade de consciência se fortaleça e surja em nós e daí sim vamos poder ver o que temos que fazer ou o que temos que mudar. Comunidade Mundial para a Meditação Cristã A Meditação Cristã